Música Revoada de executivos para o Salão do Automóvel Salão de São Paulo cresce em tamanho e importância Lines Design quer crescer no Brasil MSX International investe na distribuição Rolls-Royce inaugura Showroom em São Paulo Fusion 2.0 EcoBoost chega em novembro Renault para dois meses no Paraná Agrale faz 50 anos e fatura 1 bilhão de reais Assista agora no noticiário semanal da Automotive Business Web TV Música Uma revoada de executivos da indústria automobilística Chega ao Brasil para o Salão do Automóvel de São Paulo Que abrirá as quartas de 24 de outubro a 4 de novembro No pavilhão de exposições do IMB Os diretores atenderão os jornalistas e tratarão de negócios Em momento decisivo para as empresas se enquadrarem no Inovar Auto O novo regime automotivo Algumas novidades devem ser anunciadas durante o salão Como a fábrica da BMW no Brasil e a produção do Volkswagen Up Entre as principais personalidades presentes estarão o CEO da Volkswagen Martin Winterkorn O principal executivo da General Motors Dan Nackerson A tataraneta de Henry Ford, Helena Ford E o vice-presidente global de marketing da companhia Jim Farley O diretor-geral global da Citroën, Frederic Banzer O CEO da Jaguar Land Rover, Ralph Speth E Zul Biren, presidente da Cherry International O Salão do Automóvel de São Paulo promete ser o maior dos últimos 52 anos A 27ª edição terá 49 marcas expositoras contra 42 da edição de 2010 Haverá 500 modelos em exibição, 50 a mais Que serão conferidos por 750 mil visitantes Segundo estimativas da Anfávia e a Beiva Realizadoras do evento em parceria com o Sindipeças Ricardo Struns, diretor financeiro da Beiva Analisou a importância do salão para as marcas importadoras de veículos Que ainda enfrentam dificuldades A importância para a Beiva de participar do salão É que desde a abertura das importações Estabelecimento da nossa associação há 21 anos atrás São 11 edições que a Beiva já é parceira Dos organizadores e da Anfávia nesse evento Então, nós não poderíamos deixar de estar presentes Em nenhum momento, em nenhum salão do automóvel aqui de São Paulo A importância do salão do automóvel para os importados Aqui de São Paulo, hoje É que é o maior salão da América Latina A italiana LD Engineering, conhecida como Line Design É mais uma empresa de engenharia que aposta no avanço da indústria automobilística no Brasil Ela chegou ao país em 2009 e já reúne 121 profissionais A empresa tem sede em Curitiba, onde atende a CNH E escritórios em São Paulo e Belo Horizonte Dante Vag, diretor-geral para a Operação Brasileira Visitou o Automotive Business para falar de seus planos O Brasil sempre foi um mercado em forte expansão Então, a empresa achou interessante ter uma filial aqui no Brasil E tentar de crescer, de oferecer o nosso serviço aqui no Brasil É por isso que em 2009 nós chegamos aqui no Brasil Foi escolhido Curitiba para atender o setor agrícola É mais o cliente maior da empresa hoje que a CNH Conhecida no Brasil pelos serviços de terceirização de mão de obra na área de engenharia Que mobiliza nada menos de 2 mil profissionais qualificados para atendimento direto de montadoras e autopeças A MSX International passa a focar seu crescimento também na prestação de serviços na área de distribuição O diretor dessa área, Félix Serrano, concedeu entrevista a Automotive Business para falar das atividades da empresa no Brasil Nós temos uma área muito forte aqui no Brasil que era de serviços de engenharia Onde o pessoal técnico, nós oferecemos o pessoal técnico para as montadoras, engenheiros É um negócio bastante grande aqui no Brasil Mas nós temos uma área muito importante que está em desenvolvimento aqui no Brasil Que era de soluções para a rede de distribuição Que basicamente o que busca é apoiar os montadores no desenvolvimento da rede de distribuição do automóvel Que é muito importante para que elas cheguem no volume de vendas que elas estão esperando A Rolls Royce abriu seu primeiro showroom na América Latina O espaço de 500 metros quadrados fica na avenida Cidade Jardim, região nobre de São Paulo Duas unidades do modelo Ghost estão expostas no local E não irão ao salão do automóvel O preço inicial do carro é de 2 milhões e 300 mil reais Até o fim do ano chega o modelo Phantom, ainda sem valor definido A representação comercial da marca está nas mãos da Vitalia Que é importadora oficial de Ferrari, Lamborghini e Maserati A empresa pretende vender 8 a 12 unidades no primeiro ano de operações Automotive Business ouviu os planos do diretor de relações internacionais da operação para o Brasil Yaroslav Siusland Nós estimamos vender entre 8 a 12 unidades no período de um primeiro ano de operação que estamos iniciando hoje Como uma das características da Rolls Royce é o que nós chamamos de bespoke Que significa personalização Muitos clientes poderão optar por ter carros com outros opcionais Qualquer carro pode ser produzido e entregue no prazo de 4 a 6 meses A Ford apresentou em Los Angeles, nos Estados Unidos, o novo Fusion que estará à venda no Brasil Das quatro versões do sedã, que incluem um híbrido A fabricante trará em novembro o modelo Titanium Equipado com eficiente motor EcoBoost 2.0 e tração integral, topo de linha Que custará R$ 112.990 As outras versões chegarão a partir de março O gerente de marketing de produto da Ford para o Fusion, Antônio Baltar Explica que a fabricante decidiu importar primeiro a versão mais sofisticada Porque os clientes dessa faixa de preço exigem exclusividade Desde 2006, quando o Fusion foi lançado no Brasil, 55 mil unidades foram vendidas A Renault será obrigada a fazer uma parada estratégica para declarar suas linhas de montagem Em São José dos Pinhais, no Paraná A interrupção da produção entre 15 de novembro e 15 de janeiro Permitirá fazer alterações necessárias na fábrica de veículos de passeio Para elevar a produção da empresa em 100 mil unidades As plantas de motores e veículos comerciais do mesmo complexo Terão um período de férias a ser determinado Até o fim de setembro, a Renault vendeu 180 mil e 194 veículos Ocupando a quinta posição no ranking de vendas nacional Ao comemorar 50 anos de atividades, a Agrale de Caxias do Sul Possui cerca de 20 novos projetos incubados Que se encontram em vários estágios de desenvolvimento E serão colocados no mercado até 2015 Os projetos incluem derivações de famílias de veículos já existentes E também modelos inéditos A empresa evoluirá ainda com o Marruá elétrico e o ônibus diesel elétrico híbridos Em 2012, a Agrale registra um recorde histórico de faturamento de 1 bilhão de reais 12% acima da receita obtida em 2011 Mesmo considerando fatores adversos Como a retração de vendas de ônibus e caminhões Devido à nova legislação do Proconv P7 Este foi o noticiário Automotive Business desta semana Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem Obrigado.